E aí meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui, ó, mais uma gameplay do canal. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar o like aqui no vídeo é muito importante para que nós possamos continuar trazendo lançamentos. E eu vou fazer o seguinte gente, vamos voltar aí para o modo história. Dessa vez eu vou fazer uma sequência maior do modo história, né? Para a gente continuar. Então vamos embora aí. Então continuando aqui, vamos ver para onde a gente vai. Oita, tem um monte de caminho para seguir aqui. Resgatar Tenshinhan, resgatar Yancha. Isso deveria ser um ótimo jogo. Acho que é muito bom. Eu vou pegar a chuva, né? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Beleza, vamos ver. Pode fazer esse caminho aqui. Depois eu venho... Vou fazer isso, fazer esse caminho aqui. Beleza. Esse jogo ficou muito bom, ficou muito legal. Eu gostei muito. Eu acho que eles resolveram... Vamos! Eles resolveram legal o problema dos servidores, né? Agora vamos ver como esse jogo vai funcionar. Tchau. 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 Beleza, vamos ver aqui, enfrentar o céu, e cure medo do céu. Eita, nível 6. Eita, nível 6. Eita, nível 6. Eita, nível 6. Deixa eu ver aqui, eita. Aqui, deixa eu ver. Eita, eu acabei nem resgatando ele antes, meu Deus do céu. Oh, burrice, mas tudo bem. Agora eu já sei, tem que fazer tudo antes de ir enfrentar o principal. Você está pronto? Olha aí! Você tem que desprepar ainda? Eu tenho que sair! Vamos! Faz que sair! Fique em frente! Banda! Fique em frente! Compe! Tão nervoso! É um braço! Vou testar os golpes porque nunca se sabe Beleza Ah, C60, beleza Tá ok. Deixa eu recuperar o Majin Buu aqui. Deixa eu recuperar o Majin Buu. 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 E eu posso usar o Majin Buu. Deixa eu recuperar 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 o Majin Buu. Oh, 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 oh. Beleza, Caio. Beleza, vambora! Eita, vamo ver, consigo salvar alguém aqui Tinha que eu tinha que andar pelo tabuleiro, tinha só algumas rodadas Vamos ver aqui Você está pronto? Eita, vambora! Eita, vambora! Vamo! É bom desses modos históricos é que você consegue testar combo Eu quero ver se eu consegui descolar algum combo manual aqui Eita, vambora! Eita, vambora! Eita, vambora! Tá, entendi! Então... Nossa! É muito pela sensei Então vamos lá Vamo ver se eu consigo fazer um caminho rápido aqui A FIERCE SHOWDOWN IS ABOUT TO BEGIN! É tudo ou nada! Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Ah! Sim, sim. 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 Ah, interessante! E aí Vamos lá. Beleza. Eu vou recuperar o pico aqui e depois eu vou encerrar. Mas vamos lá. Vamos ver essa última parte aqui. Vamos lá. 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 Ok. Ok. Tchau. 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 Beleza! Missão concluída! Subindo de nível aqui, beleza! Beleza! Vídeo sete! 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 Beleza! Vídeo sete! Vídeo sete! Vídeo sete! Beleza, caindo aqui mais uma. Será que enfrenta... eu tô tentado, vamos lá enfrentar o Yantia com o Nappa. Precisa! Vamos lá! E aí 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 Ok Enfitei o deus da destruição Yantia Beleza E aí 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 Beleza, mais um Beleza Beleza, gente Vou fazer o seguinte Vamos ver Só quem está aqui Posso recuperar mais alguém Poxa Ninguém para recuperar Beleza Gente, eu vou dar um save aqui Vou salvar o jogo E é isso aí De qualquer forma Eu gostaria de agradecer Muita atenção de vocês E, ó 10% só da história Nossa senhora Dados dos arcos Batalhas Bem, gente É isso aí De qualquer forma Muito obrigado pela atenção Até a próxima E tchau